Desclarecimento, tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimos Srs. Deputados aqui presentes, muito bom dia a todos os Vossos Excelentes. Eu ouvi atentamente a intervenção do Sr. Deputado Rui Barreto e veio-me à minha mente o quadro muito familiar que se passa no dia-a-dia, que é passarmos na rua, vermos um velhinho que já pela idade anda a cochear e a apoiar numa bengala para poder caminhar pela rua. E fez-me lembrar a prática do CDS. E queria perguntar ao Sr. Deputado Rui Barreto se acha coerente o seu discurso, aqui proferido, cheio de críticas ao Sr. Paulo Cafufo, quando Vossas Excelências na Câmara tem sido a bengala para o Cafufo caminhar. E quando, num mandato anterior, Vossas Excelências tiveram um vereador, quem troca do emprego para a cunhada, fez tudo o que o Cafufo precisava. Dava-lhe a maioria, votava quando neles não tinham maioria. Ora, Sr. Deputado, é preciso ser coerente, porque nesta coisa, quando se aponta o dedo aos outros, tínhamos três a virados para nós. Isto também é bom para mim, é uma lição para mim. Ao acusar os outros, tínhamos três virados para nós próprios. Então, Sr. Deputado, vem aqui para cá, moral, quando o seu partido é que estende a mão à pessoa com sua crítica, à quem com tanta veemência. Explique esta contradição, Sr. Deputado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Este voto de protesto do Bloco de Esquerda tem o apoio do Partido Trabalhista. Porque nós sabemos qual é a política laboral dos partidos do Arco do Poder em relação aos trabalhadores, é retirar progressivamente direitos conquistados com as lutas que foram feitas após o 25 de abril pela CGTP intersindical. Hoje o que é que nós verificamos? É a desregulamentação total dos direitos do trabalhador. Hoje o que está a dar e ao trabalhador trabalhar a Recibo Verde, sem férias e 13º mês, o que dá direito é trabalhar o banco de horas. Trabalham nos hotéis as horas que a entidade patronal precisa. Quando a entidade patronal não precisa, diz ao trabalhador, olha, pode ir dois dias para casa ou três que já pode descansar. Não paga as horas extra. Ainda está pior que a construção se vive. Depois o que é que acontece quando o trabalhador refega? Está a Recibo Verde, olha, amanhã já não é banho, isto não é preciso, fica em casa. Portanto, isto é a política da direita em relação ao mundo do trabalho, dos trabalhadores. Mas agora há uma interrogação que se levanta. O Bloco de Esquerda está no governo mais o Partido Comunista, apoiando o Partido Socialista. Por qual é a razão que não revogam essas leis que tanto penalizam os trabalhadores? Por qual é a razão, uma vez que tem maioria na Assembleia da República, que emendam essas leis? Porque essas leis estão piores que no tempo do Marcelo Caetano. No tempo do Marcelo Caetano ia se pedir trabalho à empresa, o empresário dizia, olha, tem que metê-lo na caixa porque apanha uma multa se não o meter na caixa. Agora não é preciso caixa, ainda passa recebo ao Patrão, recebo ver. O Sr. Deputado, terminou o seu tempo? Já terminou, Sr. Presidente. O Sr. O sumo sacerdote do Bloco de Esquerda, uma vez, disse, vamos acabar com as empresas de trabalho temporário. O Sr. Loussaint, vamos acabar com as empresas de trabalho temporário. Pô, os vejos do Bloco está no poder, ainda não fez isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Eu congratulo-me com esta brilhante intervenção da Sra. Deputada do PCP, que falou sobre a problemática dos transportes no Conselho de Santa Cruz. Apoio totalmente o que a Sra. Deputada aqui falou, faço delas as minhas palavras. Mas, quando se fala em autocarros da SAM, como é o caso do JPP de Santa Cruz, e faz-me lembrar que quando eu era pequeno, a primeira coisa que se fazia ao chegar à velha era tirar bilhete, comprar bilhete na bilheteira. E eu, estou empenhado numa cruzada importante, que é tirar bilhete para o estabelecimento prisional da Cancela. Todas as minhas intervenções vão nesses 68. O Sr., ainda recentemente, na semana que passou, houve aqui um voto pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Viveiros, mais conhecido pelo Miguel. Foi o prazo direito do Padre Martins durante as lutas após o 25 de Abril. E, curiosamente, o Sr. Presidente da Assembleia e a maioria PSD que o apoia, não deixaram apresentar o voto de pesar a pessoa se destinada. Porquê? Porque revelam o ódio que o Partido Social Democrata tem aos homens de Abril. Tem às pessoas que defenderam o 25 de Abril. O glorioso Padre Martins e o Sr. Miguel, que tanto foram protagonistas de Abril. Portanto, é necessário voltar a falar de Abril, meus amigos. E voltar a falar no poema do José Carlos e dos Santos. Agora que já florio a esperança na nossa terra, as portas que abril e abrio, nunca mais ninguém as serra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de Junho. Quando o povo desfilhou, nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhares e lanças, enamoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de Junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçandos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres a dias pedreiros, reformados sem pensões, datilhógrafos, carteiros e outras muitas procissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que se não vendiam, mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que o ouviam. Porém, cantar a ternura, escrever constrói liberdade e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados, na mesma luta e de diás, ambos setores explorados, ficaram partes iguais. Enquanto não descansavam, entre pragas e prejúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, rezingos que se calavam, palácios, contrategúrios, fortunas que levantavam, promessas de maus augúrios, os que na vida enterravam por serem faltos e estudos, maioridades da teoria que diziam silenciosa em que silêncio fazia a coisa mais horrorosa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica para amanhã, Sr. Deus. Muito obrigado.